Música Na manhã dessa terça-feira, a equipe de investigadores da Polícia Civil deu o cumprimento de um mandado de prisão em desfavor de Francisca Vieira dos Santos. A mesma teria cometido um crime de homicídio no ano de 2009, ali na cidade de Olho d'Água das Cunhães. A informação é que ela teria matado seu próprio marido a facadas ali naquela cidade. E já na manhã dessa terça-feira, a mesma acabou sendo presa ali no bairro Trisidela. E no momento que ela veio fazer o exame de corpo de delito aqui no Hospital Geral de Bacabal, a nossa equipe da TV Difusora acompanhou tudo de perto. Olha só, nesse exato momento, a equipe de investigadores da Polícia Civil está chegando aqui no Hospital Geral de Bacabal, aonde a Francisca Vieira dos Santos, ela que teria aí matado seu companheiro no ano de 2009, ali na cidade de Olho d'Água das Cunhães. Ela veio aqui fazer o exame de corpo de delito e a nossa equipe está acompanhando aqui toda essa situação, aonde ela vai ser aqui, ser feito o exame e em seguida ela será levada para o presídio. E a nossa equipe acompanhando toda essa situação, olha aqui a Francisca, Francisca, quer falar alguma coisa? Como foi lá que a senhora matou seu esposo? A senhora está arrependida agora disso tudo? Olha aí o exato momento que a Francisca Vieira dos Santos veio fazer aqui o exame de corpo de delito aqui no Hospital Geral de Bacabal. Ela teria assassinado a facadas o seu próprio marido no ano de 2009, ali na cidade de Olho d'Água das Cunhães. Após ela fazer aqui o exame de corpo de delito, a mesma será encaminhada para o presídio. A dona Francisca Vieira está saindo aqui. Dona Francisca, quer falar alguma coisa aí? Não dá falar não. A senhora quer falar alguma coisa, tá? Como foi lá essa confusão? Como foi lá essa confusão? A senhora matou seu marido. Olha só, ela está escondendo aqui o rosto, mas segundo ela, está muito arrependida de ter cometido esse crime, aonde ela teria tirado a vida aí do seu esposo, no ano de 2009, ali na cidade de Olho d'Água das Cunhães. Já foi feito aqui o exame de corpo de delito, e agora a dona Francisca Vieira dos Santos será encaminhada para o presídio. E a nossa equipe acompanhando tudo de perto, como sempre, levando as notícias para os nossos telespectadores. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti